O Real Madrid é campeão da Espanha pela 36ª vez. Time Berengue enfrentou o Cádiz com várias reservas, venceu por 3 a 0, foi beneficiado pela derrota do Barcelona para o Girona. O título do Real acontece seis rodadas antes de acabar. Fluminense e Atlético empataram em 2 a 2 neste sábado. O Tricolor chegou a abrir dois gols de diferença, mas o Galo buscou um empate com gols de Vargas. O atacante chileno que entrou no lugar de Hulk. Os tricolores estão reclamando da arbitragem. Felipe Melo chegou a dizer que Johnny Texo tem razão sobre aquela suspeita de fraude no futebol brasileiro. O Flamengo não perdeu nesta quinta rodada, mas o empate com o Bragantino só aumentou a pressão em cima do técnico Tite, que virou uma espécie de urubu azarado. Diz a lenda que o urubu quando está com azar, o de baixo caga no de cima. É exatamente isso que está acontecendo com o Flamengo de Tite.